Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nathan, vou ensinar hoje pra vocês uma dica bem simples de personalização do Windows 10 como você pode aumentar e diminuir os seus ícones do seu desktop e também da sua barra de tarefas vamos começar sobre o nosso desktop você vai clicar com o botão direito do seu mouse na sua área de trabalho vai vir até a opção exibir e que você pode selecionar 3 tamanhos diferentes para os ícones da sua área de trabalho tem para você os ícones grandes, tem também os ícones médios e também tem os ícones pequenos essa é a primeira forma para a sua área de trabalho a segunda forma de você personalizar os ícones do seu desktop é você apertar e segurar a tecla em seu teclado chamada CTRL depois que você apertou essa tecla agora você pode rolar para cima e para baixo o scroll do seu mouse que é aquela bolinha fazendo isso vai aumentar e também diminuir os ícones no seu desktop e agora para você personalizar a barra de tarefas do seu computador deixar os seus ícones pequenos você vai apertar com o botão direito do seu mouse na sua barra de tarefas e acessar a opção configurações da barra de tarefas depois que você abrir as suas configurações você vai habilitar a opção para utilizar botões pequenos na sua barra de tarefas se você observar ela vai ficar agora pequenininha na parte inferior do seu monitor eu espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo no canal DHTUTOS eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo conteúdo no canal DHTUTOS muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo tutorial e até o próximo vídeo